MÚSICA 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 Vamos começar mais uma programação aqui do projeto Raniel, já quero convidar você a estar compartilhando essa live certo, com seus amigos nós estaremos hoje com o secretário de cultura da cidade de Coremas viu Iassi Spires cineasta diretor diretor de filme diretor cineasta criador de conteúdo tudo isso e muito mais nós estaremos falando sobre a cultura aqui de Coremas Leia Aldi Blanc Aldi Black Blanc tudo isso e muito mais então vai compartilhar essa live você que está entrando aqui online nós estaremos aqui com nossa programação e vamos começar vamos abrir aqui a câmera e começar nossa grande opa, o microfone está um pouquinho alto nossa grande entrevista aqui com o nosso amigo de Iassi Spires primeiramente eu quero desejar a todos uma boa noite e pedir mais uma vez que você compartilhe essa live para quem está aí no grupo da família compartilhe essa live no grupo dos amigos vai compartilhando aí com o pessoal manda aí se inscreve no canal se você não é inscrito se você quiser fazer alguma pergunta aqui no canal do youtube estamos online no youtube e estamos online também no instagram é só falar aí no bate-papo que a gente está vendo aqui as perguntas e nós estaremos trazendo também as perguntas para a Iassi Spires estamos aqui com o secretário de cultura da cidade de Coremas de Iassi Spires muito boa noite Iassi Spires já quero agradecer a sua presença é uma honra para mim estar entrevistando o senhor nessa noite estar com o senhor batendo esse bate-papo sobre a cultura aqui eu já quero deixar aqui um tempo livre para o senhor estar se apresentando aqui conosco boa noite a todos os ouvintes aí participantes aí do desse projeto bacana do canal do podcast do projeto raniel não é isso e agradecer a você pela oportunidade de poder estar aqui poder falar com o pessoal poder esclarecer alguma eventual dúvida que possa aparecer e falar um pouco do nosso trabalho apesar de todas as dificuldades aí que a gente está passando mas a gente tem que manter a chama da cultura viva tem que lutar para que a coisa aconteça de alguma forma com certeza com certeza e eu já quero começar com a primeira pergunta o senhor que é cineasta já tem vários filmes documentários aqui produzidos na cidade de coremas e no sertão da paraíba quero perguntar o senhor como que o senhor se interessou pelo cinema rapaz é o seguinte eu sou de uma época eu até falei isso no último na última entrevista que eu dei para o centro cultural inclusive convidar quem quem estiver participando aqui depois quiser dar uma olhadinha lá no canal do centro cultural do banco nordeste e lá tem uma entrevista que eu dei também eu falo um pouco da minha trajetória com cinema e eu acho interessante porque isso instiga as pessoas também a querer produzir fazer alguma coisa mas como eu estava dizendo eu sou de uma época que a gente consumia muito cinema mesmo que você não fosse ao cinema a tv ela colaborava muito com o audiovisual com a influência do audiovisual na vida das pessoas por conta dos programas de tv que exibiam cinema que exibiam filmes seriados documentários eu cresci assistindo Sessão da Tarde Pela Quente Sessão Aventura seriados de documentário eu assistia Cosmos gostava muito do seriado Cosmos do Carl Sagan e assim tudo isso ficou na minha cabeça e a própria tv a novela o jornalismo tudo isso foi misturando tudo na minha cabeça como se fosse um liquidificador e um dia a gente tem vontade de botar isso para fora é verdade e muito interessante isso aí porque essa influência que nós recebemos do nosso do meio social vai nos trazendo aquele desejo vai aquela sementinha vai começando a ser aguada começar a crescer cada vez mais e agora o senhor conseguiu ser aí um grande cineasta colocar em prática grandes projetos que muitas vezes as pessoas sonham dentro de casa e acham que é impossível vamos lá como foi o senhor produzir assim o primeiro documentário o primeiro filme é assim você falou que eu sou um grande documentário não sei se eu sou um grande sei que eu consegui realizar o sonho de produzir alguma coisa começar eu sempre sonhei em poder produzir eu cresci pensando nisso e até quando eu me casei eu conversava com minha esposa em casa eu dizia assim será que eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa eu não vou poder trabalhar numa obra nem que seja por trás das câmeras aí eu sempre tinha essa vontade né aí um dia o tempo passou e aqui na nossa cidade veio uma uma oficina de cinema e eu já era muito interessado eu não ia perder uma oportunidade dessa né foi o Viação Paraíba veio através da Secretaria de Cultura é a época encabeçada pela pela senhora Ana Iris né uma grande incentivadora aqui da cultura em nossa cidade na época ela trouxe esse projeto e na gestão de Edilson Pereira Edilson Pereira era prefeito eles não tinham muita noção dessas coisas também não assim da importância desse trabalho né mas eles acreditavam que isso é que isso seria importante para a nossa cidade eu lembro que na época eu até ajudei a Ana Iris a organizar fui atrás das pessoas e a gente participou da oficina e foi muito bom muito legal participar e através dessa oficina tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça se organizou de alguma forma assim eu vi como era que poderia ser feito né e e depois disso abri um edital cultural para produção de projetos culturais aqui no sertão da Paraíba esse edital ele funcionava através de cotas ele foi aberto para para o alto sertão paraibano só as cidades do sertão não tenho muita certeza agora se era do sertão nordestino ou se era só da Paraíba mas de qualquer maneira eram cidades do sertão e obrigatoriamente cada cidade do sertão teria que ter pelo menos um projeto aprovado se mandasse o projeto é claro a cidade que mandasse seus projetos pelo menos um seria aprovado a cidade que não mandasse seus projetos esse projeto iria para a suplência de outra cidade aí foi o que aconteceu aqui em Coremas a gente mandou no caso mandou eu e Kenio a gente mandou dois projetos e os nossos dois projetos foram aprovados muito bom e através dessa aprovação conseguiu o recurso necessário para estar trazendo colocando em prática o sonho porque eu sempre digo que um projeto quando ele não não se coloca em prática ele é um sonho sonho do artista sonho do no caso do seu produtor tinha um sonho de colocar talvez já tivesse a ideia na cabeça de como seria já tivesse pronta só estava esperando a oportunidade e muitas vezes a oportunidade é o que nos falta então assim eu creio que de lá para cá já tem surgido muitas oportunidades na vida do senhor como o senhor agora é secretário de cultura da cidade de Coremas como foi como foi que o senhor assumiu qual foi a ideia que o senhor teve como qual foi o intuito de ter assumido essa parte tão importante que é a secretaria de cultura de Coremas é assim né depois que eu lancei o primeiro documentário a caixa de água de sertão depois disso eu fiz alguns outros trabalhos eu tive um segundo projeto aprovado que foi um homem de borracha que foi através do governo do estado do FIC o fundo de incentivo à cultura Augusto dos Anjos e também era um projeto um edital bem concorrido e eu consegui aprovar o meu segundo filme na verdade o meu terceiro porque o segundo filme que eu lancei eu fiz com material que eu tinha gravado do primeiro filme que não utilizei eu deixei separado para fazer um documentário um curta sobre a história de Lampião que é Lampião e o Cimento o nome do filme e depois disso eu lancei o terceiro filme né o segundo através de um edital e depois disso fui fazendo outros trabalhos a gente participa eu participei de alguns festivais participava de debates de oficinas produzindo projetos culturais aqui na nossa cidade através quando você começa a viajar seu filme começa a ser exibido nos festivais pelas cidades ao redor de onde você está ou até pelo Brasil aí isso desperta o interesse de outras pessoas que querem compartilhar com você querem trocar informações querem trazer projetos por exemplo projeto de teatro a gente trouxe projeto de teatro aqui para Coremas pessoas que eu nem imaginava nem conhecia e entrava em contato com eles olha a gente soube que vocês tem um projeto um trabalho bacana aí na cidade de vocês de produção cultural né porque também depois dos filmes a gente lançou o festival de cinema aqui o Curta Coremas para lançar os filmes e depois disso a gente ficou fazendo né no decorrer do tempo eu me afastei Kênio assumiu por definitivo sozinho mas dentro desse dessa ideia de produzir a gente ficou produzindo várias coisas né e as pessoas entravam em contato e queriam trazer outros projetos para a nossa cidade oficinas a gente fez muita coisa e por conta dessa produção dessa movimentação que você vai fazendo como eu te falei vai despertando interesse e foram surgindo algumas oportunidades uma delas foi a de assumir o cargo de articulador cultural do estado em 2016 eu assumi o cargo e passei dois anos produzindo também aqui na minha cidade produzindo documentários produzindo audiovisual e e foi quando dentro de dois anos depois de ter assumido a secretaria e a sétima região de cultura né como articulador eu fiz um trabalho de mídia aqui na época da campanha para a doutora Chaguinha a saudosa Chaguinha né e ela me convidou para assumir a secretaria ela viu que o trabalho era interessante né achou legal as coisas que a gente já fazia mesmo sem ter nenhuma pasta né ela mesmo dizia acho legal que vocês movimentam aqui a cultura da cidade a gente vocês nem tem nenhum órgão nem trabalham para isso nem são contratados para isso e mesmo assim vocês produzem fazem coisas legais é tanto que toda vez que a gente precisava deles a gente sempre precisou eles sempre sempre ajudavam de alguma forma mas foi quando ela me convidou para assumir a secretaria e eu aceitei porque eu achei mais interessante cuidar da cultura da minha cidade do que como articulador da região o que é interessante e assim é que as pessoas elas elas pensam e a gente ficar de paraquedas nas coisas né surgiu ali não surgia ali não mas aqui foi muito importante o senhor ter nos contado essa história para as pessoas verem identificar que existe uma bagagem existe existe toda uma experiência existe toda uma preparação existe toda uma uma motivação da parte do senhor existe todo um empenho da sua da parte do senhor também para estar né ajudando a cultura aqui da cidade de coremas e também da região como o senhor já comentou que esteve trabalhando isso é muito importante né mostra que o senhor não está lá por por mero acaso mas está lá por competência e teve a competência e conquistou aquele lugar e merece estar lá isso é muito importante um dos projetos que o senhor criou é eu só tive a oportunidade de participar de um infelizmente por conta da pandemia né que veio a ocorrer né nesse ano esse ano passado e um dos projetos que o senhor criou foi o sertão hq foi eu fiquei apaixonado pelo sertão hq quando eu acho que foi recente eu tinha acabado de chegar aqui e eu fiquei sabendo passou o carro de sonho disso o que que é isso vou ver o que que é isso desci aqui quando cheguei no centro cultural que já foi é outra vitória também da gestão do senhor nós estaremos falando sobre isso também cheguei no centro cultural estava tendo um evento peraí é que tá acontecendo aqui tem alguma coisa diferente aqui quando eu olho um robô um negócio de gochê peraí então existe isso eu vim de cidades maiores conheço cidades até maiores que coremas que não tem esse trabalho que não tem a valorização da cultura né que as pessoas não se empenham por isso e quando se empenham se empenham de forma de não eu só quero tirar o meu e pronto é só quer o lucro daquilo né mas não tem o interesse na cultura no desenvolvimento da cultura e esse sertão hq pra mim foi um evento extraordinário infelizmente não tive a oportunidade de participar do curta coremas mas só de ouvir falar eu sei que foi um evento também extraordinário que houve de incentivo à cultura local né então nos fale assim como começou esse esse sertão hq quais as dificuldades como foi a articulação para trazer aqui para a coremas assim na verdade devido ao fato também do meu envolvimento com as histórias em quadrinhos né eu sou colecionador sou ilustrador também é de tudo eu faço um pouco assim não sou um gênio no que faço mas eu faço um pouquinho daquilo que eu gosto de fazer com certeza eu sou meio teimoso não sou um grande desenhista mas mesmo assim eu desenho e sou leitor colecionador e admirador da cultura pop né do cinema e tudo e aí eu conheci o sertão hq empatos eu participei da primeira edição empatos na segunda edição eu já não pude participar porque eu já tinha assumido a secretaria de cultura e no dia da da segunda edição empatos nos dias que aconteceria a segunda edição eu estava justamente em coremas como secretário também com projeto cultural que era a oficina de cinema de animação que a gente trouxe através do cine sese para coremas aí assim infelizmente não pude participar mas foi bom porque na nossa cidade a gente estava fazendo uma movimentação também uma movimentação bacana que foi o projeto do cine sese que onde os alunos os jovens de coremas produziram um curta-metragem em animação em stop motion aí teve festival de cinema também a gente exibiu filmes em praça pública foi um projeto bem grande também através de uma parceria com cine sese que é um projeto grande a nível de de brasil que veio para coremas justamente por conta do do influenciado pelo nosso trabalho né conhecer os trabalhos que a gente fazia e como eu estava dizendo no ano seguinte eu eu já estava articulando com o Alex que é um dos idealizadores do projeto lá em Patos e a gente pensou de trazer o Sertão HQ para coremas porque eles tinham essa ideia de fazer o evento em várias cidades Sertão HQ coremas Sertão HQ por exemplo Itaporanga Sertão HQ Piancó ele não conseguiu assim quase na verdade ninguém nenhuma cidade quis trazer o projeto para a sociedade e requer uma estrutura isso exatamente por isso que as cidades não não ele não conseguiu ele achou essa dificuldade ele encontrou essa barreira quando ele propunha para as cidades ou para outras outros outros ativistas culturais aí eles sempre se esbarravam nessas dificuldades né financeira logística aí aqui em Coremas não aqui em Coremas foi diferente quando a gente apresentou o projeto para a doutora Chaguinha em 2017 se não me engano acho que foi em 2017 no começo aí ela se empolgou ela ficou muito empolgada achou legal demais e gostou disse que gostava de desenho gostava de desenhar gostava de isso doutora Chaguinha era uma pessoa assim que realmente ela tinha uma visão assim bem ampla assim da cultura ela 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 não podia fazer tudo que a gente gostaria a gente entende as dificuldades assim mas ela tinha um conhecimento da importância da daqueles daqueles projetos né assim como o Edilson o marido dela também é uma pessoa que está sempre apoiando nossos projetos e o vice Irani também né sempre participando de tudo quando a gente fazia os eventos ele estava sempre participando até também para para ter conhecimento também ver como é que funciona é mas como eu estava dizendo ela se empolgou bastante o projeto e aprovou eu falei para ela o que que precisava basicamente que a gente precisa de grana né é eu como secretário através da secretaria tinha um um contingente não muito grande mas a gente tinha umas pessoas que podia contar com elas e tinha o pessoal do coletivo lá de Patos do coletivo Sertão HQ e basicamente o que a gente precisa para promover a atividade é o recurso né porque a vontade e a coragem para fazer a gente já tem o que a gente precisa basicamente é do recurso e o apoio logístico também né o local mas que isso pode ser resolvido muitas vezes também com recurso como a gente fez no primeiro a gente não tinha um local para fazer a gente fez na praça mas a gente contratou um um todo se eu não me engano tem um nome uma cabana uma barraca é bem grande gigante assim com teto transparente e no ano seguinte a gente teve o prazer de inaugurar o centro cultural e a gente já conseguiu fazer no centro cultural no centro cultural que foi um projeto bacana também assim dessa gestão né da gestão de Chaguinha e do vice Irani né né existe nesse centro cultural muitos outros muitos outros cursos né e eventos que acontecem né por exemplo eu já vi cinemas escolas e projeto mais educação utilizando o centro cultural é são são foi um 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 local né eu diria um prédio muito importante para a cidade de coremas né você tem um espaço a palavra certa é o espaço né é você tem um espaço próprio grande confortável que dá para abranger muita coisa né cinema teatro é cursos oficinas tudo isso ali no centro cultural eu fiquei admirado quando eu comecei quando eu conheci o centro cultural né é aqui na cidade de coremas vou mandar alô aqui para o pessoal que está nos assistindo o pessoal está nos assistindo Kalel Kalel Pires está nos assistindo aí o filho né mandar um alô para Kalel Pires José Alfredo abração para Kalel aí Kalel Tina também Maria Aparecida da Silva Maria Aparecida da Silva vamos lá vamos uma boa noite para vocês Estela Santana Alex Souto isso Brega Pereira está dizendo aqui parabéns de Assis estou aqui em Rondônia acompanhando mais um evento seu Bacana agradeço aí todos que estão participando e mandar um abraço para todo mundo aí Braga Braga Pereira é isso rapaz Braga também ele está com um projeto bacana aqui em relação a nossa cidade ele ele está escrevendo um livro sobre a coluna Prestes a passagem da coluna Prestes e o cangaço o regionalismo várias questões e ele veio para Coremas e passou uma temporada aqui e a secretaria deu esse suporte para ele né para poder ele trabalhar aqui na nossa cidade produzir o material que ele precisa para poder lançar o livro já foi mais um trabalho da secretaria exatamente mais um trabalho da secretaria é vamos lá para mais alô é deixa eu só dar um eu quero fazer uma observação aqui lembrando que todo o trabalho da secretaria para quem não conhece estiver interessado em conhecer na página oficial da prefeitura no facebook a gente tem a galeria de vídeos onde mostra todo o trabalho da gestão né nos últimos quatro anos a gente vai continuar assim também na gestão do de Irani que acabou de assumir e também no youtube no meu canal do youtube de Assis Pires Produtor Cultural tem uma playlist mostrando todos os trabalhos também da secretaria de cultura porque isso dessa forma a gente faz uma prestação de contas para a população do que vem sendo feito sim sim com certeza viu um abraço aí para Evandro Menezes de Patos é isso aí Raissa Arte Sileide também está nos assistindo Raul Souza Maria Elidiana eu acho Elida Ana eu não sei se é Elida Ana ou Elidiana né um abraço aí para todos vocês quero dizer para vocês inscrevam-se aí no canal para ficar por dentro de todas as as novidades aqui né nós nós temos aqui uma escola de música na qual nós ensinamos uma escola de arte na qual nós temos aula de desenho aula de música canto nós temos aula de é é audiovisual né tudo isso e muito mais aqui no Projeto Raniel beleza pessoal então vamos aqui continuar nossa entrevista né estamos falando aqui estamos fazendo a entrevista com o secretário de cultura produtor cultural né aqui na cidade de coremas de Assis Pires ele está falando aqui um pouco sobre o trabalho dele aqui né no Sertão HQ tivemos tivemos vários lançamentos de revistas em quadrinhos né personagens aqui da cidade de coremas e região né é isso teve um personagem se eu não me engano foi o senhor quem 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 criou eu ia dizer inventou mas criou né no caso é criar isso que o senhor criou né que é o impacto é isso pronto como foi essa essa ideia do impacto de onde surgiu essa ideia do impacto por que o nome impacto é assim é em observação ao que você falou dos artistas dos lançamentos é todos os festivais que a gente faz os eventos culturais seja de cinema seja de de outra área a gente preza pelos artistas né pela a oportunidade que a gente abre para os artistas no Sertão HQ não foi diferente a gente trouxe vários artistas renomados do nordeste paraibano e até de outros estados né só para você ter uma ideia o ano passado na última edição a gente teve aqui Elmi Ribeiro que é um dos grandes ícones do quadrinho nacional conhecido no mundo inteiro na Europa estava aqui em Coremas conversando com o pessoal é verdade mostrando sua personagem Velta que é uma grande personagem conhecida nacionalmente e fora do Brasil também né muitos artistas conhecidos e interagindo aí com com jovens é lançando seus personagens lançando suas revistas é a gente tem artista que foi premiado no Egito como é o caso de Guabiras ah se for para falar é melhor nem falar porque senão vai ficar faltando alguém aqui mas assim tem muita gente bacana a gente faz amizade é um local de interação bacana em que toda a família pode participar um evento interessante assim que desperta mesmo o interesse da juventude pela arte pela cultura pop pelo desenho né e pela cultura pop em geral dentro desse espaço do Sertão HQ tem um projeto também que eu apresentei para a prefeita que era o lançamento de um personagem que eu criei um personagem de histórias em quadrinhos é um super herói é um super herói em que as histórias dele se passam justamente na cidade de Coremas é um herói sertanejo nordestino coremense né eu acho que é um eu acho interessante porque isso é um motivo de orgulho para uma cidade de você poder ter um personagem de história em quadrinhos da sua própria cidade com certeza espero que um dia ele alcance o renome que merece que merece para que a gente possa divulgar a nossa cultura a cultura local porque a origem do impacto ela está ligada diretamente à história da a construção do açude Esteve Marinho inclusive eu estou com a história em quadrinhos pronta que conta a origem dele está nos ajustes finais quem está desenhando quem está desenhando essa HQ eu roteirizei e quem está fazendo os desenhos é um cara chamado que o verbal ele desenha para dynamite comics nos Estados Unidos aí ele encontrou um tempinho para poder fazer esse projeto comigo porque eu gosto muito do estilo dele achei que o estilo dele se encaixaria com o estilo da história que eu queria contar e na verdade a história do impacto à origem ela liga eu uso personagem impacto para contar a história da nossa cidade lá na história em quadrinhos por exemplo no caso da origem você vai ver o Esteve Marinho que foi o engenheiro responsável pela obra você vai ver o Raimundo Nonato que foi o cara que é considerado um herói da nossa cidade que evitou um incêndio quer dizer a construção em si o açude os maquinários que foram usados na obra muita coisa aparece na história em quadrinhos por exemplo tem uma nave espacial lá que o visual da nave espacial nada mais é eu vou dar um spoiler aqui nada mais é que a turbina da usina hidrelétrica daqui de Coremas que ela é tão assim complexa que parece uma nave aí eu usei aquele visual isso e tudo isso a gente vai falar além da história em quadrinhos vai ter alguns textos explicando sobre o contexto histórico da cidade que eu achei que o legal do impacto seria justamente a gente usar o herói para contar um momento histórico um momento importante da história do Brasil que nem todo mundo conhece e talvez através da história do impacto a gente consiga mostrar para outros estados até para outros países a história da cidade através do super-herói impacto a ideia de ter criado ele na época eu criei há mais de 25 anos atrás era basicamente a ideia de todo adolescente que lê quadrinhos eu tinha vontade de ter um super-herói isso era isso aí um dia eu lendo uma entrevista lá de um cara chamado eita fugiu da mente do cara já já eu lembro dele lá da image comics aí eu lendo a entrevista aí eu fiz um rabisco aí foi surgindo as ideias comecei a fazer algumas coisas e eu fiz uma história em quadrinhos que não tem um contexto histórico muito grande é basicamente é só uma história de luta essa história a gente lançou no Sertão HQ para mostrar para a meninada para os adolescentes né aí o pessoal já se empolga vê lá o herói que legal um herói aqui da nossa cidade e mas o mais interessante mesmo depois disso depois de ter conseguido criar ter conseguido produzir foi ver que eu podia usar o personagem para contar um pouco da nossa história da nossa cultura todas as histórias deles vão se passar no Sertão Paraibano aqui na Paraíba é um personagem que trabalha o fictício em cima do da realidade da história que foi vivida dos fatos reais no caso assim é um lance meio parecido com Capitão América por exemplo você vai quando eu lia as histórias do Capitão América as histórias deles se passavam as mais antigas se passavam na Segunda Guerra Mundial e você estava vendo ali aquele contexto histórico real né ele é a ficção o Capitão América mas todos os vilões ali o Hitler Mussolini as bombas de Hiroshima tudo isso que aconteceu estava você estava com aquela áurea nas histórias em quadrinhos que você lia do Capitão América existia ali o avanço alemão tudo estava ali sendo contado através do herói Capitão América aí foi uma inspiração para mim fazer isso com impacto sabe eu sempre me vem na cabeça essas aventuras do Capitão América também tinha um super homem que eles usaram muito super homem para fazer campanha durante a Segunda Guerra campanha de apoio aos americanos contra o eixo do mal aí tudo isso ficou na minha cabeça aí a minha ideia é poder contextualizar os fatos históricos através do personagem impacto que é muito interessante essa sua ideia e é algo que traz um pouco do 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 que está longe para mais perto porque essa ideia de quadrinhos da cultura pop em geral filmes é principalmente do âmbito fictício né ele parece estar muito distante da gente né nós vamos falar de heróis que muitas vezes vieram de fora da terra que estão nos Estados Unidos está em Gotham está em Tóquio todos esses países e agora nós temos um herói que está né no mundo fictício aqui em Coremas né o impacto né que isso é muito importante que vem incentivar vocês todos vocês que estão nos assistindo aqui a ter essa essa ideia de que você pode conseguir é você com a com o desejo que você tem de criar né pode ser realizado sim embaixo é você ter a oportunidade certa assim como nós tivemos e você tem que estar preparado para a oportunidade não é isso e assim tem que se preparar para quando a oportunidade vir você está pronto é exatamente esse é o ápice da coisa né nós tivemos também os projetos como o cine clube né aqui em Coremas que você já já falou um pouco sobre ele e aí eu queria dizer queria saber um pouco mais sobre esse cine clube como era que funcionava se era se eram oficinas que trabalhavam se nessas oficinas eram oficinas práticas que existia a produção mesmo do cinema do filme ou era como como era o estilo dessas oficinas não é assim o o cine clube na verdade a gente foi um projeto foi um dos projetos que eu consegui realizar dentro da da pasta da secretaria de cultura é assim foi criada a lei a gente elaborou o projeto criou a lei mas não foi inaugurado ainda porque justamente seria teria sido inaugurado o ano passado aí aconteceu a pandemia e prejudicou o lançamento né mas a gente está com a ideia de assim que as coisas melhorarem a gente vai inaugurar o cine clube vai ficar fazendo exibições periódicas de filmes principalmente da produção local e oferecer oficinas né para os jovens adolescentes para eles participarem produzirem e exibirem seus filmes no cine clube já é um projeto de estrutura de incentivo né incentivo todo ao pessoal que quer trabalhar com essa parte de audiovisual né a Raissa Arte está dizendo aqui o sertão HQ em suas duas edições foi um evento maravilhoso abriu oportunidades para que os artistas mostrassem sua arte para todos inclusive ela disse né estive presente no evento viu isso ela observou uma coisa interessante assim assim que a gente fala tanta coisa às vezes deixa passar algo importante no caso de Raissa ela é uma artista local uma desenhista desenha muito bem e é uma coisa bacana eu falei dos artistas convidados né de artistas renomados mas um dos fatores principais do sertão HQ principalmente aqui em coremas as duas edições que a gente fez foi abrir espaço para os artistas locais né artistas que antes não tinha como como apresentar seu trabalho até então não tinha tido uma porta como essa e eles estavam lá ao lado de grandes artistas também mostrando seu trabalho produzindo suas obras e ganhando popularidade né para que as pessoas conheçam e através disso poder gerar até um movimento produzir poder gerar até renda muitos deles já depois do sertão HQ conseguiram ficar produzindo trabalhar ganhar alguma coisa com isso e é uma experiência ímpar né é uma experiência ímpar você você poder ter contato com uma pessoa que já está é tem mais uma bagagem você consegue associar consegue ver o que você vai enfrentar e se preparar melhor para sua carreira e ver se é aquilo realmente que você quer quer usar como carreira profissional quer usar como hobby né o Braga Pereira está falando aqui achei fenomenal e magnífico o documentário caixa d'água do sertão revele no âmago o que foi a história do princípio revela provavelmente no âmago o que foi a história do princípio da cidade e a saga dos homens que construíram a grande obra do açude isso a caixa d'água do sertão já foi um eu posso dizer que foi um roteiro para o quadrinho também né o impacto o personagem impacta então eu tenho o senhor tem o documentário o filme a caixa d'água do sertão que atinge o público ao público mais velho e o senhor tem o quadrinho que atinge o público infantil que atrai o público infantil para saber a história de coremas que muitas vezes não é contada muitas vezes não é contada né até em escolas às vezes para o material didático não dá tempo você contar não existe né o material não somos nós que criamos às vezes não dá tempo não dá para encaixar ali né a história de coremas a gente passa desapercebido isso então já é o grande Braga Pereira parabenizando também por conta disso aí é mais uma uma iniciativa aí né que o senhor teve que abrangeu mais essa parte deixa eu só fazer mais uma observação a respeito do sertão HQ também que passou e é importante para as pessoas saberem que além de tudo isso que eu falei os artistas locais eles têm também a possibilidade a abertura de apresentar seus trabalhos através de da revista em quadrinho que a gente lança aqui todo ano todo evento é lançado uma edição e a gente convida os artistas locais para participar aqueles que se interessam que querem participar a gente abre o espaço na número um por exemplo a gente contou a história da cidade através do de uma história em quadrinho é desenhada por eles né eu fiz o roteiro e cada um fazia um desenho e conta a história da cidade fala sobre o movimento cultural da cidade sobre como a cidade surgiu através dos desenhos de pessoas aqui da nossa cidade né é mais um portfólio para eles né que estão começando já pode dizer que produziram alguma coisa com certeza isso é muito importante para eles com certeza e como é que faz para ter acesso a essa a esse material bacana foi legal você lembrar também que é outra coisa importante também e a gente produziu material gráfico né lançou dentro do evento a gente distribui uma parte nas escolas é e mas a gente tem também a a versão digital dessas revistas elas estão disponíveis na página da prefeitura certo é só entrar na na página oficial da prefeitura ou então numa ferramenta de busca você coloca aí é é revista artbooks sertão hq de são coremas né e se quiser coloca na frente prefeitura municipal que já vai aparecer lá o link você clica você pode baixar a história em quadrinho pode imprimir se quiser guardar pode ler no tablet ler no computador ler no celular né é bem bacana espero que um dia a gente possa fazer uma reimpressão dessas edições que já foram lançadas com certeza é isso aí e agora com essa com essa dificuldade que nós estamos enfrentando né muitos chamam até de novo mundo tem gente chamando até de novo mundo né é é desse acontecimento da pandemia que não estava previsto e nós tivemos que remarcar muitos projetos né adiar muitos projetos como foi lidar com essa pandemia como foi como qual foi o impacto que essa pandemia gerou aqui na cultura de coremas em todas as áreas né em todas as áreas mas na cultura o impacto foi fulminante porque a cultura foi ferida de morte porque foi a primeira que parou né quando começou a pandemia e provavelmente vai ser a última que vai voltar a funcionar porque se você tem que parar os serviços serviços não essenciais eles pensam logo na cultura como um serviço não essencial né embora não seja é um é um serviço para mim é uma uma ação essencial fundamental educação cultura está tudo ligado turismo né e também porque a cultura é o movimento cultural ele é provido de pessoas né que as pessoas se juntarem para tem que se encontrar você vai produzir um filme tem que ter uma equipe para produzir você vai gravar com um documentário você vai na casa das pessoas um evento como sertão hq você tem que se juntar você vai exibir filme tem que juntar a galera quer dizer uma banda vai tocar para um público aí nada disso a gente pode fazer por conta da pandemia pode ser feito né já tem as dificuldades que a gente encontra e realmente não teria como fazer o impacto foi total a gente sofreu né a pandemia ela realmente nos deixou de mãos atadas né e como eu disse ao senhor a galera que trabalha no meio artístico no meio cultural já vê isso como um novo mundo uma nova forma de trabalhar a galera já vê que não não tem como ser do jeito que era antes até por prevenção de não acontecer novamente né então existe uma forma de trabalhar a secretaria de cultura tem trabalhado tem buscado estudado formas de se adaptar a essa realidade então ano passado quando veio a pandemia que foi aquele choque né todo mundo foi pego de surpresa e a gente teve que se readaptar nos municípios menores como coremas isso é mais difícil porque a gente já não tem recurso exclusivamente para a cultura né já não existe e todas as ações que a gente faz a gente faz porque o município por exemplo os gestores que têm interesse eles se interessam a gente faz essa previsão na lei orçamentária né e para que faz essa previsão para que se possa gastar alguma coisa na cultura né mas de livre uma livre ação dos gestores que têm interesse aí chegou uma pandemia dessa a gente é já não tem recurso aí já não tinha também pessoal não tinha como você se articular para fazer grandes coisas né durante a pandemia né e toda aquela tensão que a gente viveu no começo depois as coisas foram se tranquilizando né a primeira ideia de todo o mundo foram as lives né cada cidade cada artista que pode fazer suas lives foram fazendo aqui em coremas foram poucas mas algumas aconteceram né a secretaria chegou a apoiar isso algumas e mas assim a grande o grande apoio que se pode dizer e a grande ação que a gente pode dizer que no caso de coremas eu vou dizer que a gente pôde fazer dentro dessas dificuldades para dar um acalento a área cultural da cidade foi justamente a lei Aldir Blanc né que foi aprovada é o governo federal aprovou essa lei e disponibilizou esse recurso para todos os municípios do Brasil né todas as cidades do Brasil e as cidades poderiam utilizar esse recurso através de três incisos né poderia utilizar através dos três ou de dois dos três ou só de um né um dos três já foi descartado de cara porque parte desse valor que viria para os municípios foi destinado ao estado para que ele juntasse esse montante e distribuísse através através dos artistas em forma de um benefício mensal né era 600 reais para os artistas que estavam parados em decorrência da pandemia só que essa parte quem previa quem proveu na verdade foi o governo do estado em parte foi até bom porque a gente não tinha condições de fazer uma logística para poder fazer essa seleção e o estado tinha tinha logística tinha tecnologia para isso e fez essa gestão desse primeiro inciso que era destinar o recurso diretamente para os artistas por exemplo você é músico você ia no site do estado do governo do estado fazia seu cadastro lá dizia a sua situação aí se você tivesse direito ou não você iria receber aquele valor o segundo inciso que coremas poderia ter trabalhado seria destinar a parte do valor 80% do valor para distribuir entre as ONGs e grupos culturais da nossa cidade como em coremas a gente tem pouco a demanda é muito pouca de ONGs e grupos culturais nós temos ONGs e grupos culturais na nossa cidade mas a demanda é baixa e a burocracia para que esse dinheiro chegasse até eles e eles pudessem fazer uma prestação de contas sem que eles se prejudicassem juridicamente era tão grande foi tão grande que a comissão o grupo decidiu por si só trabalhar só com o terceiro inciso que foi o que a gente fez aqui na cidade a gente lançou um edital cultural que é o terceiro inciso o município poderia lançar um edital em que os artistas e os ativistas mandavam seus projetos e se eles fossem aprovados eles poderiam colocar em prática ia receber um recurso para poder colocar em prática o seu projeto cultural dessa forma você está gerando o trabalho para o artista ele vai poder trabalhar produzir uma obra para a cidade e ainda receber para isso ter o dinheiro para produzir a obra cultural não ia gastar nada do bolso dele e ainda ganhar uma parte do dinheiro ganhar um cachê e também ficar com a obra por exemplo o cara que produzir uma história em quadrinhos ele pode depois vender esses quadrinhos não deixa de ser uma forma de gerar renda na nossa cidade e o município resolveu trabalhar dessa forma através do terceiro inciso lançando o edital cultural a gente correu muito eu corri muito muito mesmo no final do ano passado para conseguir cumprir os prazos a prefeita aprovou a ideia na época no ano passado e expliquei para ela como é que funcionava e teve que montar uma equipe também a gente teve que contratar uma equipe para dar uma consultoria a respeito de toda a parte jurídica teve que contratar advogados inclusive é uma observação interessante tem gente que chega para mim assim e diz aquele dinheiro que veio aqui para Coremas eu digo assim não é tão simples assim eles simplesmente não vêm primeiramente o município tem que dizer que quer que aceita tem que fazer adesão ao programa aí tem todo um trâmite jurídico tem uma parte burocrática uma correria danada para poder a gente conseguir cumprir os prazos para que o dinheiro chegasse na hora certa e pudesse ser repassado para os artistas graças a Deus deu tudo certo todos os projetos que foram aprovados na nossa cidade receberam seus respectivos valores alguns poucos já foram realizados né porque tinha projeto que era para ser lançado através da internet e três ou quatro se não me engano já foram realizados mas a grande maioria não pôde realizar justamente por conta dessa dessa piora na pandemia né foi aonde ocorreu o prorrogamento do prazo da lei para novembro agora os ativistas que não conseguiram realizar as obras até agora abril que seria o prazo final na verdade março em abril seria a prestação de contas eles agora tem até novembro para realizar suas obras e tem até dezembro para fazer a prestação de contas né facilita um pouco né facilita com certeza deu uma uma folga né para o pessoal respirar porque é eu acho que meados de dezembro nós achávamos deu uma impressão de que as coisas iam folgar novamente né tanto que alguns editais por exemplo eu tive a oportunidade de estar participando com o edital com o projeto de flauta doce nós colocamos com algumas aulas presenciais né alguns encontros presenciais porque nós nós já estávamos pensando que as coisas iam começar a andar né e aí veio o que muito é chamado de segunda onda né e de covid aí e esteve aí prejudicando todos esses editais graças a deus tivemos uma prorrogação é mediante aí as liminares judiciais e ainda estão lutando né ainda está lutando já foi já foi já foi já foi já foi já foi da sentença mas ainda tem a burocracia para ser resolvida né e assim nós conseguimos realizar né existe agora uma e eu e desde já eu quero agradecer já não não só em nome da minha pessoa não só em nome da escola de arte projeto Daniel mas em nome de todas as pessoas que foram beneficiados porque nós reconhecemos que não não é um trabalho fácil receber e distribuir esse recurso né de maneira é é a partidária e isenta e de maneira legal é é e foi o que aconteceu aqui em coremas certo todos os artistas poderiam concorrência de tal foi bem divulgado carro de som na cidade divulgação em redes sociais então todos os artistas poderiam ter participado dessa dessa não só artistas o detalhe foi que não só artistas as pessoas qualquer pessoa que quisesse fosse maior de idade e quisesse realizar um projeto ali teria capacidade de estar concorrendo né nós tivemos uma quantidade enorme eu não tô lembrado a quantidade de projetos que foram aprovados mas foram uma quantidade enorme desde desde projetos de jogos de xadrez né jogos de tabuleiro a projetos de flauta doce pra música documentários é projetos de filmes né teve muitos muitos projetos de pintura foram muitos projetos que foram realizados aqui aqui na cidade de coremas isso já gerou um novo cenário cultural né houve na época eu lembro que um cadastro de de artistas né de pessoas que trabalhavam na cultura aqui em coremas contexto geral trabalhava com som né trabalhava foi ter com produção cultural né teve esse cadastro e eu acho que deve ter eu acho não hoje coremas ele tem um novo cenário cultural antes a cultura era era muito voltada ao ao presencial e restrita a algumas pessoas hoje através do trabalho da secretaria da cultura de coremas de cultura de coremas houve uma ramificação né e ali uma divisão e uma distribuição na realidade a palavra certa uma distribuição para muitas pessoas muitos artistas que estavam iniciando muitos artistas que não nunca tiveram oportunidades nunca receberam já imagina você está começando e você receber ali uma ajuda para você colocar seu projeto em prática então teve essa distribuição foi essencial e gerou um novo cenário como que o senhor enxerga esse novo cenário da cultura aqui em coremas assim é foi muito importante porque é como eu falei o que estava inerte né a gente conseguiu fazer alguma movimentação infelizmente por conta da pandemia esses projetos eles estão assim a população em si não está não está podendo ter o acesso que deveria né por conta da pandemia mas já é alguma coisa né eu acho que é importante porque a gente pode dizer que não está totalmente parado né eu vou fazer uma observação aqui é Onís porque você falou que os projetos culturais as pessoas poderiam participar realmente todas as pessoas poderiam participar agora sim existia uma um critério de classificação né a pessoa tem que ter uma certa experiência na área cultural é porque foi através de de um concurso público é o edital porque o edital foi lançado todos poderiam participar sendo que seria de acordo com a classificação e atuação na área de cada pessoa né no geral qualquer pessoa poderia mas tinha que ter uma ligação com a arte e com a cultura existia um critério de avaliação né isso exatamente teve uma comissão de seleção que selecionou os projetos como você disse a gente fez uma divulgação boa dentro das circunstâncias que a gente podia eu acho que deveria ter tido mais projetos poderiam ter sido inscritos mas eu acredito que a pandemia também prejudicou nesse ponto né a dificuldade que as pessoas estavam passando até para poder participar do edital né até para poder produzir seu projeto né criar o projeto e mandar até para a secretaria mas enfim de qualquer maneira a gente conseguiu lançar o edital as pessoas a gente conseguiu um número significativo eu gostaria que tivesse sido maior o número mas foi um número significativo e também com esses projetos só aguardando o melhor momento para que a maioria deles possa ser lançado e isso já tá e tá chegando né nós estamos aumentando aqui a vacinação de coremas né está se tornando estável né os casos nós temos previsão de começar a baixar né os casos a diminuir ocorrer a diminuição de casos de coronavírus aqui na cidade de coremas né nós temos essa previsão e consequentemente os artistas poder colocar em prática essa esse projeto existe hoje algum projeto da prefeitura é voltado a cultura ao incentivo cultural local com o pensamento de não com o pensamento de dar dinheiro mas com o pensamento de incentivar até de forma como é que eu posso dizer de oficina ensinando né o social isso existe algum projeto existe alguma criação alguma ideia desse tipo aqui na secretaria é assim projetos nós temos vários né só que é justamente por conta da pandemia o ano passado a gente inaugurou o centro cultural em 2019 e em 2020 veio a pandemia quer dizer que o centro cultural ele mal pôde ser usado né né pra pra que a gente pudesse colocar em prática os projetos que nós temos em mente algumas coisas já estão já estavam até bem engatilhadas pra poder começar a funcionar oficinas de música a gente até já tinha um professor contratado né mas realmente agora por conta da pandemia projetos nós temos vários né projetos de curso de música tem um projeto que a gente tá pensando de de oficina de cinema que é aquele que eu falei do cineclube mas realmente agora sim a previsão pra que eles possam ser colocados em prática a gente não tem como dizer no momento né acredita-se que muito em breve as coisas venham a melhorar e a gente possa colocar em prática isso e vamos e vamos se preparar tá pessoal estamos vivendo a pandemia mas na medida do possível vamos continuar estudando em casa né e falando em estudar qual o conselho que o senhor como secretário de cultura dá aos artistas aqui da cidade de Coreia mas nesse momento como como que o senhor é consegue uma forma de incentivar eles pra eles não pararem né de gerar essa cultura assim o conselho que eu dou é que faça a primeiro de tudo fazer o que gosta se você gosta de desenhar desenho não importa do não importa o que digam né se tem alguém do seu lado que critica o seu desenho que critica a atitude de você desenhar você não leva isso em consideração que isso aconteceu muito comigo e nem por isso eu parei de desenhar né o cinema do mesmo jeito muitas vezes eu tava fazendo brincando de fazer filmes tentando fazer um filme até meio que na brincadeira mesmo e a gente era criticado o mais importante é você não se deixar levar pelas críticas negativas né e continuar fazendo e também procurar se aperfeiçoar naquilo porque na minha época as coisas eram mais difíceis mas eu tentava eu pesquisava da forma que tinha e pra tentar aprender alguma coisa né só que eu não conseguia porque eu não tinha informação que tem hoje hoje é mais fácil você quer fazer um filme você vai na internet e pergunta como é que faz é verdade aí tem lá um monte de gente ensinando você pega teu celular usa como câmera que é melhor do que as câmeras antigas que a gente tinha e história em quadrinho e dança e teatro né eu acho que essa geração tá com a faca e o queijo é só querer fazer então se gosta faça não deixe de fazer não pense em dinheiro e nem em fama porque a fama e o dinheiro se tiver de vinho vem por consequência mas não pode ser a base da sua produção você tem que produzir tem que gostar do que faz fazer sem interesse e o resto vem como consequência né eu tenho visto muitos artistas falarem isso né nós temos contato com muitas pessoas do mundo da arte que sempre tem eu sempre digo pergunto né quanto tempo faz a pergunta principal pra mim é essa quanto tempo faz que o senhor você tá na arte porque a gente luta insiste né e nós sabemos que as coisas vêm com o tempo muitas vezes eu mesmo sou uma pessoa muito apressada que quero o resultado pra amanhã né a gente vinha até conversando sobre isso e eu sempre digo também as pessoas eu disse cara eu tenho três anos que eu trabalho com música que eu decidi ser profissional então três anos mas eu ainda não cheguei aonde eu queria há um dia mas três anos quanto tempo demorou pra Coca-Cola começar a ser reconhecida isso não é só na arte isso é no mundo inteiro no mundo empresarial porque além de um artista você tem que começar a trabalhar o artista ele vai muito mais além do que só desenhar do que só pintar do que só cantar do que só interpretar né ele tem que ser o que marketing né diretor de marketing ele tem que aprender a divulgar ele tem que ser produtor de eventos ele tem que hoje em dia na era digital ele tem que ser ali uma pessoa que trabalha que entende pelo menos o mínimo né de redes sociais então você tem tudo isso uma gama de informações muitas vezes ele tem que ser o próprio empresário em negociações né saber negociar quanto vai receber quanto vai vai pagar né ele tem que começar a saber negociar tudo isso certo peraí que deu uma travada aqui é porque o instagram já completou uma hora certo aí quando completa uma hora ele cai aí o computador tá tá acusando ali enfim tem tudo isso né então o nosso conselho o meu conselho aqui como artista é que você persista né assim como o o nosso querido dia cês falou aqui você tem se você gosta persista naquilo que você gosta aquilo que você e a consequência vai vindo com o tempo no início se eu olhar pra trás eu consigo enxergar que já melhorou muito as coisas não cheguei aonde eu queria mas já melhorou muito então que você venha guardar aí né é no seu no seu coração essas palavras aqui certo beleza pessoal já estamos aqui tivemos um um rápido travadozinho aqui nas câmeras mas não se preocupe não e a gente vai já vamos já vamos resolver rapidinho aqui já vamos resolver é só chegar aqui e nós estamos o artista hoje tem que saber fazer de tudo o artista olha tá vendo aí a realidade acontecendo aqui né dia seguinte a realidade sendo colocada em prática aqui né é isso aí bom de qualquer forma eu queria que o senhor deixasse aí é falasse pra gente também quanto tempo quanto tempo foi que o senhor começou quanto tempo o senhor conseguiu começou nessa nessa parte da arte como cineasta faz quantos anos que o senhor está nesse ramo é o meu primeiro documentário eu lancei é em 2011 eu comecei a trabalhar nele em 2009 né teve oficina criação do projeto a pesquisa gravação edição e tudo né é e na época eu tinha é eu tinha o que eu tinha 36 anos né demorou pra mim conseguir fazer a realizar a minha primeira obra demorou um pouco aí é isso que eu tô falando assim não pode ter pressa é que é um pouco de paciência exatamente não deixar de fazer e ficar lutando e correndo atrás que um dia vai chegar a hora né é isso aí bom de qualquer forma estamos chegando ao termo de nossa entrevista eu já quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com o senhor conversando né é já havíamos marcado até outras vezes né vamos 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 fazer e sempre acontecia alguma coisa a gente tinha que desmarcar né e foi uma honra pra mim retornar o podcast aniel com a presença do senhor aqui batendo esse bate papo sobre a cultura tirando as dúvidas do pessoal muita gente com dúvidas sobre a lei Aldi Blanc né Aldi Blanc e hoje foi retirada muitas dúvidas e eu espero que vocês tenham gostado aí você que está nos assistindo aí no canal do YouTube também no Instagram certo se inscreve no canal fique por dentro de todas as novidades nós sempre postamos coisas diferentes nós fazemos entrevistas aqui com o pessoal podcast nós fazemos postamos vídeo de alunos tocando alunos de desenho material nós estamos sempre postando coisas a ver com arte tá aqui você nesse canal você vai conseguir enxergar a arte local que é muito interessante né artistas locais muitas vezes crianças tocando né tudo isso e muito mais aqui no canal do projeto raniel certo então muito obrigado de assistir pela sua presença o canal aqui as nossas portas estão sempre abertas para o senhor quando quiser aparecer quando tiver novos projetos para nós estarmos divulgando aqui junto com o senhor a escola de arte projeto raniel está à disposição também aqui da da prefeitura de coremas né juntamente com a secretaria da de cultura na pessoa do do senhor de assis pires certo tá bom raniel agradeço demais é normal todo mundo chama você de raniel é é agradeço demais aí pela oportunidade eu quero parabenizar você por tudo que você faz aqui na nossa cidade você é um cara bem atuante e parabenizar também você por esse projeto do do podcast que é legal que você está abrindo espaço para as pessoas apresentarem suas ideias seus trabalhos viu agradeço demais pela oportunidade e eu queria mandar um alô para algumas pessoas aqui pode ser pronto pode colocar o óculos colocar o óculos tem o pessoal tá assistindo ainda aqui no youtube é primeiramente eu quero em memória eu quero mandar um abraço eu sei que ela não tá aqui com a gente mas eu quero mandar um abraço pra doutora chaguinha por tudo que ela fez todo o trabalho de apoio e incentivo que ela deu ao trabalho dos artistas aqui na nossa cidade eu sei que ela não tá aqui mas onde ela estiver ela vai estar ouvindo e a gente agradece quero agradecer também a dilso marido dela né que ele também era o braço direito ela é uma pessoa que sempre apoia e ao vice irani né porque o vice prefeito hoje tá com essa com essa com essa missão né de seguir em frente com os projetos de doutora chaguinha e é uma tarefa difícil pra ele e ele tá precisando do apoio da população né e dos e dos colegas de trabalho né e quero dizer pra irani que a gente tá aqui do lado dele pronto pra ajudar pra ajudar ele nessa caminhada nessa missão que ele recebeu quero agradecer a Ana Iris por pelo o apoio também que de muito tempo atrás é o movimento cultural da nossa cidade deve muito a Ana Iris por conta do trabalho dela Tarsiliano Silva tá sempre aí do meu lado batalhando às vezes a gente até se bica um pouco mas no final ele acaba colaborando muito com tudo né Alex Aurélio Roberto aí do Sertão HQ também que são pessoas que saem de Patos vem pra aqui ajudar colaborar com a nossa cidade viu e um abração e um beijão aí pra minha esposa e pra Caléo Pires meu filho aí pra todo mundo que tá presente aqui assistindo pra quem não tá também e pra quem vai ver depois aí um abraço a todos e valeu aí pela oportunidade pronto muito obrigado a todos que assistiram aqui o Projeto Raniel podcast do Projeto Raniel quero dizer pra vocês que nós estaremos com muitos projetos aí então se inscreva no canal redes sociais de Assis é youtube né eu tenho um canal é de Assis Pires produtor cultural lá tem meus documentários tem meus trabalhos matérias clipes tem também um segundo canal que é o mundo do oráculo que também tem matérias reportagens sobre cultura pop e tem também meu facebook de Assis Pires produtor cultural tem também o instagram e se alguém quiser perguntar compartilhar conhecer é só acessar e tamo aí disponível viu pra qualquer coisa é isso aí caixa d'água do sertão pode vir ali no youtube já pesquisar de Assis Pires produtor já já encontra lá já assiste certo muito obrigado a todos vocês fiquem com Deus e até a próxima oportunidade tchau tchau tchau